Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui, galera, hora de virar Defender of the Fate, porque nós é o Papa Defende o Fate aí, Papa, é nóis, pronto Papa defende o Fate, pronto Vamos converter aqui também, porque nóis converte E vamos... né, isso aqui a gente ainda não pode... né, na verdade pode fazer assim E vamos aqui apontar um cardeal, porque nóis pode Aponto o cardeal lá, peraí, Polônia, você já tem? Não deve ter, Polônia Hello there! Já tem três cardeais, inclusive Seja bem-vindo, não seja bem-vindo, na verdade, general pro Andro Obrigado Ah, Boemia, Boemia Toma, dinheiro da Cúria Manda lá, pronto, ok E a gente investe, é nóis Né, a gente gastou o dinheiro da Cúria ali Cara, de novo, para com isso aí, pô 400% mais rápido É a pena, né, será que a galera junta 400% Vezes mais dinheiro aqui pra nóis, porque o negócio tá feio Reform design meio que tá acontecendo, galera Não tá tendo jeito mesmo Ah... Tá, usamos o dinheiro da Cúria Somos controlador aqui Temos 33% de chances de permanecer na Cúria Eu vou tentar aumentar isso aí depois E por enquanto tá ok E agora somos os defensores da fé, né Porque quem defende a fé, defende, né? Nós Uma das coisas que eu quero fazer é trocar esse cara do Moral of Naves Oh God, eu preciso de dinheiro Pega o dinheiro aí Ah... Vamos trocar o cara do Defender of the... Do Moral of Naves Vamos trocar o cara do Moral of Naves Não é uma boa hora trocar o Moral of Naves Não é uma boa hora Não é Ah... Eu quero, na verdade, construir aqui Um, dois, três, quatro Cinco canhões Perfeito, constrói aí Uau Acabou o dinheiro com cinco canhões? 800 Ducatos? Tá zoando, pô E vamos rolar o pá ferreira aqui Pá ferreira Pronto Rolado Perfeito O cara rapidinho, né? Nada demais, vamos cara rapidinho Vamos dar uma olhada aqui Realmente tem Maneuver Que no caso, salvo engano Maneuver em Admiral faz uma bela diferença Eu não tenho exatamente certeza disso Mas salvo engano é isso, galera Ok Viramos o Defender of the Fate Temos o cara da Moral Tá de boa Estamos prontos pra batalhar Chegamos Deixa eu colocar quem eu preciso aqui Vai... Cara, vai você e você primeiro Vai vocês dois Primeiro vocês dois Tem uns caras ruins aqui das pernas Vamos esperar o tique mensal Ficou Vem pra cá Ok Chega ali Ok Time to declare war Tá pronto o Aragão Aragão é nozes, hein? É nozes, hein? Break conquest de Malta Só vamos Infelizmente Portugal vai vir Em Portugal você é aliado de quem? Ingraterra Se eu declarar guerra em você A Ingraterra viria Hum... Tá bom Vamos declarar então em Aragão Não vamos setar Portugal de Cobeligina Não precisa também E... Essa aqui é uma guerra um pouquinho mais chata, né? Porque Portugal tem uma força naval violenta Que inclusive vários navios estão aqui Onde tá seus outros navios, né? Não tô vendo nenhum aqui Nem de Aragão, tá? Isso é ruim Isso não é... O melhor cenário não Mas tá bom Tá de boa Vamos lá Let's go Take Malta Tá bom E vamos colocar isso aqui inclusive Como objetivo de Nápoles Nápoles se vira pra pegar aquilo ali Vocês vão me transportar Vem aqui pra Coimbra Coimbria lá Isso aqui vai chegar lá em dia 9 de agosto Uou Tipo, um milhão de anos pra chegar ali What the fuck Cenário, disciplina, golden era Só a loucura É nóis Ok, chega lá Vamos lá, guys Tô sofrendo bloqueio Por algum motivo Bloqueio é nóis, não O que eu fiz pro cara Desde... What? Desde quando você tem tantos navios, assim Ah, agora fica preocupado Talvez dê ruim Castela não é mais o Great Power Era antes Quer dizer que era antes Chegou, né? Os navios Perfeito Vamos lá buscar o resto Ah... O que é isso? Agora o botão vem assim? Porque é novo pra mim também Enfim, queremos converter Vamos ajudar a galera a converter lá Porque nós é bonzinho E eu posso... Trocar de governo O que isso aqui dá? Menos corrupção Nobilidade Ah... Early Arm Tradition Equilibrium Influenza na nobreza Global Trade Power Burgundy Equilibrium E aquele negócio ali Isso aqui Production de Grain Wine Goods Produces Modifier Ok, não Eu quero... Acho que eu quero Divino Nobility, né galera? Early Arm Tradition Mais 0, 25 Isso aqui me agrada Isso aqui me agrada Demais Deixa eu ver como é que tá a nobreza aqui Nobreza? Como é que tá o seu, hein? Tá nobre? Tá nobrando? Ah... O equilíbrio tá em 66 Quando tá o seu... Não, isso aqui que eu quero 38 Devido ao que eu li Não, tá de boa Nobreza tá nobre Mas esse pó Fica mais nobre ainda Certo? Certo Fica nobre aí que é nóis Pronto Cara, mais 0, 25 aqui É lindo O Decay ainda tá em menos 1, 38 O Decay ainda é alto Vai lá Tem que bloquear isso aqui Perfeito Ok Vem pra cá agora Vamos abrir a singe ali Peguei a galera Pausa Arm Profissionalist Quero 2% de Arm Profissionalist Talvez eu queira Cara, mais 142 do Cato Nesse momento Ah, pega aí, vai Tanto faz Tá, pera aí Eu tenho Exato Os 14 navios de transporte Transporte 8 com 6 14, certo? Certo Ok Agora foi Vou levar esses caras pra lá Que eles façam zoeira Ah, eu não sei exatamente Que o Aragão tá fazendo Mas não deve tá fazendo Boa coisa E o segredo ali É tirar esses caras Da guerra Rapidinho, né É tirar esses caras Da guerra rapidinho Oh God Não Não Rebenta eles Thank you Tá 3 canhões Isso aqui é um forte Nível 3 Vamos tentar bloquear Isso aqui Eu não sei se é uma boa ideia Vou ser muito sincero E pra cá Esses caras chegarem ali Não posso voltar Ou seja Se eu for atacado aqui É stack wipe na hora, né Legal Interessante Muito bom saber Vamos clicar A gente quer derrubar A capital deles aqui Rapidinho Importante pra gente Corre gritando Oh no Ai Não 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 Oh God Cara A vantagem de moral Uau Talvez a gente fuja ainda Não, não foge não Galera Uau Deu tempo de fugir Estão quase gritando Cara Como assim Deu tempo de fugir ainda Uau Insano 50 pontos diplomáticos Ou 10 de prestígio Perde os prestígio aí Que eu não quero perder Pontos diplomáticos não Primeira coisa Eu quero O Spineator aqui em você Vai fazer uma bela diferença Aqui pra gente E o outro Cara Como é que tá isso aqui Pro relente tá de boa Não tá dos melhores Não tá dos melhores Tá Eu tenho que melhorar a relação com a Polônia E com a Francita Vou melhorar com a França aqui Primeiro É o principal Acho que ganha Era perigoso ter ganhado Eu deveria ter deixado Acabei de arrepender Essa Spineator aqui A gente precisa 5 de maio A gente tá em dezembro Deixa eu chamar esse cara de volta Rapidinho Vamos sair distribuindo uns Uns cardeais aqui Tá Pra você eu já apontei cardeal Pra você eu não sei Então usa o dinheiro da Coria E aponta cardeal Ok Quem mais que gosta de virar Protestante Direto Eu lembro de Boêmia Brandeburgo Quem mais galera Direto assim Vou pegar pra Inglaterra também O que vocês acham? Vou pegar pra Inglaterra lá Pronto Ok É um bom uso do dinheiro do povo Certo? É um bom uso do dinheiro do povo Cara não vai cair não What the fuck Tô sofrendo atrito aqui Dá pra parar pô? Tá sério Pô 800% de chance de cair Sofrendo um atrito infinito aqui O negócio não vai É? Estão indo Estão gritando Não quero perder vocês não Não é uma boa ideia Estende aí Estende aí Estende aí Caiu né Portugal 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 Eu quero que você simplesmente saia da guerra Dá uma grana aí se der Dá não? Não dá Portugal Pensar bem dá Cara Se você pensar muito bem Eu acho que dá Cara Pensa melhor É melhor Essa voltinha aí Não é das melhores não Tá Vamos ver se assim ele Resolve entregar uma graninha ali pra gente Vem pra cá Quero eu fazer ele Desfazer a aliança com o Aragão Talvez Talvez eu queira O que rolou? Batalha? Ah Não tô sofrendo atrito aqui mais 10 de fevereiro Ok De fato Destruiu os navios deles ali Aragão tá sem saber o que fazer ainda Meio que pensando o que ele vai fazer Recuperar o Speed Ok Recuperar o Speed é bom Faz Coisa aqui Recupera aí Recuperou Pega aqui Não vai dar tempo de pegar né Cara fugiu Filho da mãe Pudiu pra Bicha Ok Portugal e aí Ainda não Ok Tá bom A gente continua Não dá Não dá né Eu entendo Líder militar me deixou Pelo menos não foi o líder fodão Portugal e aí Ah Começou a ser mais interessante né Só que tem uma coisa Cara Só que tem outro detalhe aqui Tem mais um Uma questãozinha aqui Portugal Eu adoraria Se você me desse War Reparations É simples Tratado É tranquilo Não tem grande segredo E é isso Ah Será que se a gente bloquear aqui A gente ganha um pouco mais de War Score E ele resolve se entregar Quase Talvez agora Não ainda Ok Deixa eu dividir esse Zoeiro aqui Não ser pego de surpresa Ah Nós perdemos o Clay Onde? A Dova? Onde é isso? Ah Whatever 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 Não tem problema não Eu vou perdoar esses caras Por enquanto Eu esqueci de tirar Eu esqueci de colocar Eu esqueci do negócio Não Tá com local Defense Etc Ah Meio que tem muito exército Ali pra invadir né Isso é uma zoeira só Queria retomar Mas tá bom Tá bom Portugal e aí Oh God Eu vou ter que esperar Dois meses Ah Quanto tempo que esse cara Tá fazendo isso de mim? 44 dias Belo tempo né Eu posso Clicar em mais alguma coisa aqui Vamos clicar Ah Sei lá Clica aqui Pronto Thank you Aqui terminou? Os dois? E aqui? Ok Transforma em estado aí É nóis Mais cor Hum 99 de coisa Tamino bem galera 74 Ok Talvez E somente talvez Talvez Eu devense Não ter aumentado a autonomia Talvez 42 Aposto que 42 É muito melhor Do que 7 Certo? Não Não é não Aparentemente não é Como é que tá aqui? 27 dias Tá bom Então em teoria A gente termina aqui Antes deles terminarem lá Certo? Em teoria Somente na teoria Ok Oi Perfeito Pega tudo aqui Invade Deixa eu tirar todos esses caras Na verdade Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você vir pra cá É mais rápido E você não tem jeito Ok Portugal já se entrega Certo? Se entrega Se entrega Por muito Agora Na verdade Não é por tanto assim Quanto eu gostaria Tá bom Só tirar esses caras Ali de cima De Portugal Esses caras saírem Virem pra cá Constantinopla Boa Ottoman Separatists Lá os A França vai dar um jeito Eu espero Tá Vamos Cara Não Pera Tem mais uma coisa Aliado da Inglaterra Eu meio que não gosto Dessa sua aliança Ok Tá ótimo É isso Portugal Obrigado Passar bem Aquele abraço Fica Tranquilo A gente ainda é amigo Tá É isso Tchau Obrigado Você só escolheu os amigos errados Portugal Mas De resto Você é um bom cara Ah Não dá pra salvar aquilo ali Isso me preocupa Na verdade Compensação Não dá pra eu Destruir tudo aqui Primeiro também O que ele vai fazer? Vamos tirar esses caras daqui Aprovo Vai lá Vamos pegar esses caras E trazerem pra cá Vou ir lá tirar aqueles caras Eles já correram gritando? Ainda não, né? O que eles tem aqui? Um monte de navio Nada a ver Ok E aí cheguei Nossa moral é bem maior Nós rolamos bem menos Obviamente Mesmo ele sem líder Cara assim É Por que? É Meu What? Why? Qual o problema? O que que eu fiz de errado? Sério? O que que eu fiz de errado? Deixa eu ver a minha porcentagem De chance aqui De recuperar isso aqui Continuar aqui na verdade 39% Talvez a gente tenha que apontar Mais uns cardeais Vem pra cá Vou colocar tudo ali Que a gente puder Vai você Você 7 5, 7 Aqui da 12 Tem mais dois regimentos Que poderiam ir Vai você Pronto Vem aqui pra Mais rápido Pra cá Tá indo Isso aqui tem quantos canhões? Dois canhões Tentar fazer esse cara Corrido ali Não sei se eu vou ter Muito sucesso Vem bloquear Essa região aqui Por favor E o Whatever Tá fazendo Alguma zoeira ali Oh Não faz isso Eu acho que Galera Vocês não tem noção Né Não Que que é isso Pra um jogador De Europa Ai Deus Como é que tá aqui? De boa Podia deixar Eu controlar Isso aqui Né O meu Seastime É tão menor Que o seu Tá 13 5 18 Aguentar só mais um pouco Né Beleza Vem pra cá E vamos pegar aquele cara Pegar ele na porrada Por favor Não caia 42% Não caia Não caia Não vai cair 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 Não vai Não vai Não vai Não vai cair Não vai Não vai Não vai cair Alguém acha que vai cair? Não vai cair Não vai cair Não vai Yes Yes, jogo Yes É assim que se fala, porra Porra, meu 4 de dezembro, 4, 5 Se eu restartar 6, 6, 6, beleza Yes Ei, migão, deu ruim, hein Amigo Mas deu ruim de uma maneira Vou te falar, viu Sabe aquela coisa assim Que você olha e fala, caramba, deu ruim Azedou o doce Então, meu querido Acabou de azedar seu doce, hein Se a gente quer construir mais algumas coisas aqui, galera Aparentemente não Shipyard, talvez Dois de naval force Por que não, né Sui também Meu amigo Hello there 3.2 de moral Contra 4.9 100 de disciplina Contra 110 E nossa infantaria Tem 10% a mais De combat ability Certo? Yes Tchau Deveria ter sido stack wipe Não foi Por algum motivo Você tá fugindo Pra onde? Pra Mantua? Ah, eu ainda não consigo Fazer sim Você Correr até onde Será, hein Eu deveria ter prestado atenção Mas eu acho Que tá rolando uma guerrinha ali Deixa eu ver Não Tá não Meu amigo O famoso Deu ruim Onde esse cara Vai correr Será, hein Naval mission Cancelled Why? Ok, aqui Tem uns navios Desse cara Também Oh, caramba Eu preciso pegar Aquilo ali Ah, isso aqui É meu war goal A gente não tá Ticando positivo Por conta disso A gente da capital Já foi Beleza Por favor Venha comigo Você seja Supportive Ok Vamos pro próximo Forte aqui Em particular O próximo Forte Que a gente quer Derrubar é esse A gente pegou Alguns navios ali Desavisados Legal Revolta 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 ortodoxa Inclusive Uau Esperado França Cuida de lá Pra mim Vai Os caras tão Muito rapidinho Na minha opinião Não é bom não Shift consolidente Deixa eu colocar O cara de doido Seed aqui Vocês iam pra cá Ah Um desses caras Aqui de I don't know Na verdade Vocês iam pra cá Pode ser Todos vocês iam pra cá Vai Pronto O cara que vai morrer Vou tirar ele daqui Uou Fúria controller Quem Eu Yes Dá pra eu descomungar Não gosto de você Eu quero descomungar Não Ah não Fala sério Não 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 Assim assim, faz sentido. Nápoles, suporte, né? Ativei aqui, Nápoles, anda comigo. O que que ele fez? Vem pra cá. Por quê? Porque assim. Certo? Porque assim. Porque faz sentido. Tá bom. E é assim, sim, né? Hum. Eu tenho sete. Pera aí. É uma boa ideia. Você, você. E você o que der. Legal. Deu ruim, né? Correu gritando, né? Sentir isso aí. Cara, Nápoles ainda não pegou o que eu pedi, né? É. O cara, é... Tá me ajudando muito. Cara, eu tô com... Eu tô com artilharia aqui no negócio da frente. Não é possível. Por onde você tá indo? Provavelmente pra cá. Provavelmente pra ali. Não? What? Tá indo pra cá? Tá indo pra cá? Na verdade, ele veio pra cá. Não consigo ir lá, né? Nem daqui eu consigo ir lá. Yay! Tá bom. É isso. Você, por favor, vem pra cá e vamos pegar o nosso órgão. Tá bom. Pronto. Let's go! Existe, infelizmente, Aragão se aproveitando da minha nobreza ali enquanto isso. Agora o cara resolveu vir, que faz sentido. O cara aqui nas montanhas meio que... Não fico feliz fazendo Siege aqui. Nem um pouco. Fico muito sincero. Mas é isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai terminar com essa batalha contra o Aragão aqui, né? Eu nem sei que eu quero tratar de paz com ele. Eu tenho que pensar um pouquinho. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.